A CIDADE NO BRASIL Vem abrir as janelas do meu coração Eis-me aqui, Senhor. Vem abrir as janelas do meu coração. Boa noite, meu querido, minha querida. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Patrícia Costa reza comigo. Como é bom ter você aqui nesse finalzinho de domingo. Nesta semana que começa agora com esse novo dia. E a partir de amanhã com mais um dia de luta. Mais um dia de trabalho. Deus é tão bom, tão maravilhoso. A gente só tem a agradecer. Somente a agradecer. Que bom que você tá aí, do outro lado, rezando conosco este terço. Que Deus te abençoe. Peço que você coloque aqui no chat as suas intenções de oração. O seu pedido. A graça que você necessita alcançar. E nós vamos nos unir. Juntos, numa só fé. Numa só família. Que reza unida. Numa só oração. Juntos, clamando ao Senhor. Pelos pedidos. Pelas intenções que estão sendo aqui colocadas. Para que nós possamos alcançar. Através da intercessão de Nossa Senhora. Muitas bênçãos e graças para a nossa vida. Agradeço a você que tá aqui hoje rezando com a gente. Peço que você deixe aí o seu like. Porque o like ajuda muito o nosso canal a ser recomendado pelo Youtube. Também peço que você se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito. A gente tá aí, gente. Numa luta forte. Né? Uma luta forte. Para conseguir continuar aqui evangelizando no Youtube. Não é fácil. Mas a gente segue na luta. Porque Deus é conosco, né? E se Deus é por nós. Quem será contra nós? Nós vamos também rezar este terço de hoje. Por todas as intenções que estão sendo colocadas aqui. No nosso chat. Por todas as pessoas que lutam contra o câncer. Que estão na nossa lista de oração. Por todos os doentinhos do Hospital Amor. Também por todos os que lutam contra a depressão. Síndrome do pânico. Ansiedade. Pensamentos suicidas. Pedimos pela libertação do coração. Pela libertação dos vícios. Pela conversão do coração. Pelas mulheres que desejam engravidar. Pela restauração dos matrimônios. Aline e Vinícius. Leila e Rony. Pela saúde de todos os que nos pediram orações. E também. Pelo Arthur de Cáceres. Que tem. Tivemos boas notícias. Que ele está tendo reações boas. Ainda se encontra em estado grave. Na UTI. Mas a gente continua rezando. Principalmente também. Pelos seus pais. A mãe. A Joyce. O pai. Para que eles tenham a paciência. A força de continuar lutando pelo Arthur. E o Arthur ali. Firme e forte. Se Deus quiser. Ele vai se recuperar. Também pedimos pela Maria Lúcia da Silva Faxina. Também pela Ercelina Gomes Martinho Teodoro. Mãe da Mirla. Que graças a Deus está se recuperando. O Admilson de Oliveira Goulart. A Maria de Fátima da Silva Cabral. Também pela saúde da Helena. Pela gravidez de sua mãe. Que está esperando gêmeos. O Gabriel e o Antônio. Para que venham com saúde. Iniciemos este nosso terço. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Amém. Logo no início desta oração. A gente pede. A gente clama. A presença. Do Divino Espírito Santo. Aqui conosco. Vinde Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis. E acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito. E tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas. Segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Também vamos rezar pedindo a presença do nosso anjo da guarda. Santo anjo do Senhor. Meu zeloso guardador. Se a ti me confiou. A piedade divina. Sempre me rege. Me guarde. Me governe. Me ilumine. Amém. Também vamos pedir a presença de São Miguel. São Miguel Arcanjo. Defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio. Contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus. Instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste. Pela virtude divina. Precipitai no inferno a Satanás. E aos outros espíritos malignos. Que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. E com Maria nós vamos rezar o cântico do Magnífico. O Poderoso fez em mim maravilhas. E santo é o seu nome. A minha alma engrandece o Senhor. Exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. Porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações. Hão de proclamar-me bem-aventurada. Porque o Poderoso fez em mim maravilhas. E santo é o seu nome. Seu amor para sempre se estende. Sobre aqueles que o temem. Demonstrando o poder de seu braço. Disperso soberbos. Derruba os poderosos de seus tronos. E eleva os humildes. Sacia de bens os famintos. Despede os ricos sem nada. Acolhe a Israel seu servidor. Fiel ao seu amor. E a promessa que fez a nossos pais. Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Desde agora e para sempre e pelos séculos. Amém. O Poderoso fez em mim maravilhas. E santo é o seu nome. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou o terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos. Livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Santa Catarina, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Primeiro mistério. Hoje é domingo. Nós contemplamos os mistérios dolorosos. E neste primeiro mistério, eu peço duas coisas para você. Que você coloque aqui no chat o nome do teu padre. Porque hoje é domingo. E tivemos missa. E missa só temos quando temos os padres. Precisamos rezar pelos nossos padres. Os nossos sacerdotes. Para que eles sejam fortalecidos na fé. Também peço que você coloque aqui. Além de colocar o nome do seu padre. Que você coloque o nome das pessoas falecidas da tua família e dos teus amigos. Nós vamos rezar por todas as almas do purgatório. Peço pela alma do meu paizinho. Arlindo de Oliveira. E peço pelo padre Márcio. Padre Kleber. Todos os padres religiosos de São Vicente. Da nossa comunidade. Nossa paróquia. Também todos os padres da Diocese de Maria. Primeiro mistério. Nós vamos iniciar rezando juntos a alma de Maria. Alma de Maria, santificai-me. Coração de Maria, inflamai-me. Mãos de Maria, amparai-me. Olhos imaculados de Maria, olhai-me. Lábios de Maria, falai-me. Dores de Maria, fortalecei-me. Ó doce Maria, atendei-me. No coração de Jesus, escondei-me. Não permitais que de vós eu me afaste. Dos meus inimigos, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. E levai-me para o meu querido Jesus. Para convosco o amar e louvar. Por todos os séculos dos séculos. Amém. Primeiro mistério glorioso. Contemplamos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Segundo mistério. Nós vamos neste segundo mistério colocar aqui o nome dos doentinhos da nossa família, dos nossos amigos. Nós vamos pedir por todas as pessoas que necessitam da graça, da cura. E não apenas a cura física, mas sobretudo a cura espiritual e a cura emocional. E nós seguimos rezando juntos a alma de Cristo. alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me, dentro de vossas chagas, escondei-me, não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me, na hora da minha morte, chamai-me, mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Segundo o mistério, contemplamos a ascensão de nosso Senhor Jesus aos céus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Santa Teresinha, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Terceiro mistério. Nós vamos neste terceiro mistério colocar aqui com carinho os nossos filhos, as nossas filhas. Coloque aqui o nome do teu filho. Nós vamos consagrar os nossos filhos para Nossa Senhora. Vamos colocar os nossos filhos debaixo do manto sagrado de Maria. Eu entrego minha filha Ágata, meu filho Leon, o Francisco, nossos afilhados, nossos sobrinhos e todos os filhos que agora estão sendo consagrados aqui. E com carinho nós vamos neste terceiro mistério rezar juntos a nossa consagração a ela, Nossa Senhora. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda vossa e em prova de minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como uma filha, como coisa e propriedade vossa. Assim seja. Amém. E neste terceiro mistério nós vamos cantar para a nossa Mãezinha do Céu. Mãezinha do Céu Eu não sei rezar Eu só sei dizer Que eu quero te amar Azul é seu manto Branco é seu véu Mãezinha Eu quero te ver Lá no céu Mãezinha Eu quero te ver Lá no céu Terceiro mistério Contemplamos O Pentecostes A vinda do Espírito Santo Sobre os discípulos no cenáculo E hoje sobre cada um de nós Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente Aquelas que mais precisarem Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós São José Rogai por nós Santa Helena Rogai por nós Santa Filomena Rogai por nós Jesus Manso e humilde de coração Fazei o nosso coração semelhante ao vosso Quarto Mistério Vamos neste quarto mistério Colocar aqui com muito carinho O nome das nossas cidades Nós vamos pedir a proteção do Altíssimo Sobre o nosso lar Nossa casa Nossa família Nossos vizinhos Nosso Brasil Todas as cidades aqui consagradas A Rússia e a Ucrânia Pelo fim desta guerra E todas as pessoas fora do Brasil Que rezam com a gente este terço E com carinho nós vamos iniciar rezando juntos O Salmo 91 Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo Que moras à sombra do Onipotente Diz-lhe ao Senhor Sois meu refúgio e minha cidadela Meu Deus em quem eu confio É Ele que lhe te livrará Do laço do caçador E da peste perniciosa Ele te cobrirá com suas plumas Sob suas asas encontrarás refúgio Sua fidelidade te será um escudo de proteção Tu não temerás os terrores noturnos Nem a flecha que voa à luz do dia Nem a peste que se propaga nas trevas Nem o mal que graça ao meio-dia Caiam mil homens à tua esquerda E dez mil à tua direita Tu não serás atingido Porém verás com teus próprios olhos Contemplarás o castigo dos pecadores Porque o Senhor é o teu refúgio Escolheste por assim o Altíssimo Nenhum mal te atingirá Nenhum flagelo chegará à tua tenda Porque aos seus anjos Ele mandou que te guardem Em todos os teus caminhos Eles te sustentarão em suas mãos Para que não tropeces em alguma pedra Sobre serpente e víbora andarás Calcarás aos pés o leão e o dragão Pois que se uniu a mim Eu o livrarei e o protegerei Pois conhece o meu nome Quando me invocar eu o atenderei Na tripulação estarei com ele Ei de livrá-lo e o cobrirei de glória Será favorecido de longos dias E eu lhe mostrarei a minha salvação Quarto mistério Contemplamos A assunção de Nossa Senhora aos céus Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Bendito é o fruto do vosso ventre Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus O Senhor é convosco Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente Aquelas que mais precisarem Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós São José Rogai por nós São Benedito Rogai por nós Santa Isabel de Portugal Rogai por nós Jesus manso e humilde de coração Fazei o nosso coração semelhante ao vosso Quinto mistério Nós vamos neste quinto mistério Consagrar as nossas famílias Para Nossa Senhora Eu peço que você coloque aqui no chat O nome da tua família O sobrenome das pessoas da tua família Nós vamos pedir por todas as famílias Aqui consagradas Eu consagro com carinho também Meu esposo Júlio Meus filhos a Ágata Leon Também o Francisco Nossos afilhados Nossos sobrinhos Nossos cunhados Meu sogro e minha sogra Alma do meu paizinho Minha mãezinha Meu irmão A você Que faz parte da minha família de oração Que está aqui com a gente nesse domingo Com tanto carinho Rezando este nosso terço Você que está aqui todo dia Você que está aqui hoje Apenas Muito obrigada De coração A todos vocês E nesta quinta dezena Neste quinto mistério Nós contemplamos a coroação de Maria Como rainha do céu e da terra Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Bendito é o fruto do vosso ventre Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente Aquelas que mais precisarem Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós São José Rogai por nós Jesus manso e humilde de coração Fazer o nosso coração semelhante ao vosso São Patrício Rogai por nós Nossa Senhora do Carmo Hoje é dia bela Rogai por nós Agradecimento Infinitas graças vos damos Soberana Rainha Pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais Dignai-vos agora e para sempre Tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo E para mais vos suplicar Vos saudamos com uma salve Rainha Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida, doçura e esperança a nossa salve A vós bradamos os degredados filhos de Eva A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas Eia pois, advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo teus próprios venenos E a gente encerra com a oração do preciosíssimo sangue Senhor Jesus Que derramastes teu preciosíssimo sangue Em remissão dos nossos pecados Humildemente peço esta graça que tanto necessito Faça o seu pedido O preciosíssimo sangue de Cristo Lava-me Senhor Com teu preciosíssimo sangue Derrama o sangue das tuas chagas Mãos, pés Do teu lado aberto Lava-me com teu sangue por inteiro Corpo, alma e espírito Envolve com teu sangue a minha mente O meu coração A minha vontade e os meus sentimentos Estou pedindo Derrama o teu preciosíssimo sangue Sobre toda a minha pessoa Senhor Jesus Que o teu sangue seja a minha defesa A minha fortaleza A minha guarda E que nada do maligno Possa atingir a mim e a minha família Pelo poder do teu preciosíssimo sangue Derramado sobre mim E sobre todos os que agora Apresento em oração Agradecemos Jesus Por teu sangue e por tua vida Damos graças Por termos sido salvos E sermos preservados De todo o mal Damos graças Pela redenção Obtida por teu sangue A minha defesa É o sangue de Jesus A minha proteção É o sangue de Jesus A minha cura É o sangue de Jesus A minha fortaleza É o sangue de Jesus Diante do teu sangue Jesus O inimigo é repelido E foge Todo joelho se dobra Nos céus Na terra E nos infernos Porque este sangue Tem poder Amém Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Muito obrigado Meu amado Minha amada A você que veio aqui hoje Rezar conosco este terço Que Deus te abençoe Peço que você deixe o seu like Porque o like ajuda o nosso canal A ser recomendado pelo Youtube E peço também que você se inscreva aqui Hoje nós temos 122.334 inscritos Tá bem devagarzinho agora, gente Nós estamos precisando hoje ainda De 66 inscritos Para chegar Nos 122.400 E eu peço a tua ajuda Para que a gente consiga Continuar Crescendo E trazendo mais almas Para a oração diária Que é o carisma Aqui do nosso canal Que Deus te abençoe A gente se encontra aqui amanhã Às 15 horas Temos o terço da misericórdia ao vivo E às 19 A gente vai estar aqui de novo Rezando o terço mariano Se Deus quiser Salve Maria Valei no São José Jesus Eu confio em vós Onde? A gente vai estar aqui agora E aí Onde? Onde? É Ele se sentiu Ele é e Ele se sentiu E aí Ele anterior